Pô, véi, mas vocês precisam de alguém pra dizer assim, confie nessa pessoa e não confie. É verdade. Não teve uma história de um cara que roubou você? Foi o primeiro, não fiei? Foi o primeiro, mano. Esse aí foi onde a gente tomou na raqueta. Foi quando vocês estouraram. Foi, esse aí de tomou na raqueta porque a gente não tinha ninguém. Mas como foi essa história? Porque na época, a gente cantava em bar em bar. Aí uma senhora viu. Ela sempre via a gente nos bares. A gente teve outro lugar do nada, com cidência da pôr. Niterói, isso, Niterói. Ela viu a Maria. Aí ela viu, olha, vou falar com o primo meu. Que é empresário. Que é empresário e tal. E esse primo dela, que era o... Julio Lausada. Era gente boa demais, a gente gostava muito dele, mano. E aí, ela levou até a casa dela pra conhecer a gente. E a gente ia conversando, daqui a pouco chegou ele. Pô, tudo bem e tal. Conversou com a gente, aí começou a ver a gente cantar pra ele. O cara ficou deslumbrado. Não, nós estamos tão caros. Estudando pra caramba, dupla, gêmea. Aí naquela época era sucesso. Sandra de Sá. Era a Vanessa da Mata. Whitney Houston. Era o Michael Jacobs naquela época. E ele ficou deslumbrado. Aquela menina, olha lá. Era... Marisa Monte. Marisa Monte. Ele ficou louco. O cara ficou doido. Ele, puta, mano. Aí, o que ele fez? Ficou louco, deslumbrado. Chamou o primo. O primo dele. Esse primo era um safado. Esse louzado que vocês falaram, a gente boa. O outro que é o bandido. Que merda. Ele, porque ele, esse Júlio Lousada, tava devendo esse primo. Então, o que ele fez? Pra me pagar o que eu te devo, eu boto você junto no contrato. Você também vai ser empresário junto com elas. Aí você vai ganhar. Mas era pra ser empresário de boa. Isso. Não era pra ser fila da porra. Fila da porra. Não, na verdade, o outro fez um trato. Quem tem cu não faz trato com pica. Exatamente isso. O outro tava com dívida e botou o primo. Porque ele falou, se a gente entrar junto, você recebe. Vai ganhar pra receber o que eu tô te devendo. Mas qual é o problema? Se ele entrasse e recebesse isso de boa, não tinha problema nenhum. Mano, ele foi safado. E aí, o que que aconteceu? Mano, aí foi foda. E aí, que puta, mandaria de, não, beleza, não sei o que. De desnublada pra poder sair, porra, da pindaíba. Assinamos. Sem ler. Assinamos o contrato. Cinco anos de contrato, cara. Seis. Seis anos, né? Seis anos. Aí foi aquela época que vocês foram Faustão, Gugu, programaram o caralho. Mas engraçado, é que muita pessoa, é, falar isso aqui, gente, que muita gente acha que foi ele. Ele que levantou, não foi ele, tem nada a ver. Tem gente, ah, meu papi e neném tá falando demais. Fala do cara agora. É bom, né? Quando nós que tavam no sucesso, o que fez você não sabe. Ah, eles acham. Ele não colocou a mão em nada. Ah, então, peraí. A galera acha que vocês só fizeram sucesso por causa dele. E ele, muita gente. Mas vocês fizeram sucesso por causa de vocês. Foi, por causa de gente. Por causa de uma pessoa, que a gente até hoje já agradece. Quem sabe quando as pessoas, sabe, fazem coisas boas por você. Você tem que agradecer. A gente sabe agradecer. Que é Cristina mente. Eu conheci. Essa senhora trabalhava com ele, só que ele não ouvia ela. Ela falava, vamos levar essas meninas no SBT. O produto tá aqui, ó, na cara de vocês. E ele acreditava no grupo de pagode dele. Era o grupo de pagode. E pagode naquela época o cara tava com um pau estourando. Anos 90, né? Pagode estourando, estourando. Ele não queria botar ppnm pra frente. Ele não queria botar. Esse que roubou a gente não queria. O negócio dele era o pagode. Ah, sabe o que ela fez? Pediu a demissão dela e falou assim, ó. Eu vou levar vocês no SBT. Pegou o dinheirinho dela. Pegou o carro, botou a gente dentro do carro e foi lá pro SBT. Essa é Maria Elisa, não? Não, essa é uma outra. Foi uma ex-produtora nossa. Até a gente fala com ela no telefone. E foi onde? No Gugu? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Não, a primeira vez a gente foi no Fantástico. Ah, foi no Fantástico? Foi no Fantástico. Foi no Fantástico. Não foi no Fantástico. Foi pra eles conhecerem a gente. Por exemplo, que na época, eles falavam assim, Pepe Neném, quem são elas? Potiara, Poti Guara. A música já tinha bombado. Isso, isso. Não, não, a gente não tinha sucesso ainda. A gente não tava no sucesso. Caralho, foi antes? Foi antes. A gente fez o Fantástico, não foi? Foi o Fantástico. De todo o programa, o Fantástico foi o primeiro. A gente tava sem música, na época. Vocês faziam cover. A gente fazia cover, a gente cantava. E vocês cantavam em inglês todo errado, né? Isso! E aí o Fantástico, naquela época, tipo... Era Fantástico. Tipo, gêmeas, negras. Debaixo, a gente não sabia inglês. A gente tinha assim, como? A gente falava em Brumation. Aí na época foi o quê? Fantástico, ela conseguiu colocar a gente no Fantástico. Caralho, essa mulher é foda. E aí a gente foi pro SBT, ela conseguiu infiltrar a gente... Domingo Legal. Não, foi no... No Jô Soares. Ah, no 11 e meia? Ah, vocês foram no Jô Soares 11 e meia, no SBT. Isso, no SBT. Fizemos o Jô Soares, foi tão bom. A produção gostou tanto, a gente fez o Jô Soares umas cinco vezes. O que é isso? E aí veio a música de vocês nesse meio? E aí, nessa época, quando a gente apresentou a gente pro pessoal da produção do... Do Rick Bonadio, né? Não, do menino que eu falei agora aqui, o... O Jô Soares. O Jô Soares. É um do lado do outro. É uma cabine, eu não sei. Sim, é. O Jô Soares, não sei quem, Hebe. E aí todo mundo ficou... Caramba, mano. Vocês começaram aí em todos os programas. Foi. Um cara que era o... Magrão, o Magrão. Não, o menino apresentou a gente, o Magrão. Levou a gente até a sala do Magrão. Todo domingo legal. Pica, pica do SBT, né? Ele só fez assim, ó. Pica do SBT. Rick Bonadio, eu tenho um pra você aqui. Ele, o que que... Ah, quem é? Você tá indo pra onde? Ah, eu tô indo pra São Paulo. Eu tô indo pro Rio de Janeiro, porque ele é aqui em São Paulo, né? E a gente tava aqui, não saiba que a gente ainda morava lá. Nem sonhava em vir morar pra São Paulo. Aí ele, você tá onde agora, Rick? Aí eu, eu tô indo agora pro Rio de Janeiro, por favor, uma reunião. Você vai pra lugar nenhum, você vai ficar sentado e vai esperar agora duas meninas agora. Um, 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 o Rick ficou muito bom. O Rick ficou muito bom. Duas gargantas de ouro, tá indo agora na tua sala e fecha aí com elas. E o Rick Bonadio. Tudo no mesmo dia. Papai do céu, abençoado. E o Rick Bonadio é pica. É foda, ele é foda. Ele, ó, o Rick Bonadio fez Mamonas Assassinas. Foi, porra. O Broz. Fez o Buji também, não foi? Buji. O... Salibral. Salibral, Júnior. Salibral, Júnior. Salibral. Pica, bicho. Caralho. Pica, pica. E ele também, Pepe Neném. O Pepe Neném. E aí que eu comento o que aconteceu? O Rick Bonadio ficou olhando pra gente, assim, entrou um cara, que é o Hélio. Ele me biliste, que essa é verdade. A gente assim toda, a gente não olhou pra cor deles. Ele travou. Caralho, ele travou. Mas você fez assim na hora. Quem é a prisória de vocês? Aí uma menina ligou na hora pra ele, o desgraçado apareceu no mesmo dia lá. Aí pronto, aí o que aconteceu? Aí a gente virou a linha de ouro pra ele, porque antes ele cagava. Antes era porra nenhuma. Antes era o grupo de pagode. Largou até o grupo de pagode, filho. Foi, largou. Agora, só uma curiosidade. Vocês se apresentaram pro Rick. Foi. E vocês lembram o que vocês cantaram? Pô, porra. Qual foi, tipo, que vocês... A dica toda, a Sandra de Sá. Nossa. Na época foi a Sandra de Sá, Tony Braxton. Pô, vocês dão uma paulinha pra gente. Paulinha de Tony Braxton, por favor. Caralho, Tony Braxton. Mas assim, é do cara. É pica demais. Rapaz, eu tô com essa mulher. Vou até me assitar aqui. Vou até me assitar aqui. Peraí, mano. Eu não sei inglês, não, hein, cara. Mas assim que é bom. Assim que é bom. A gente também não sabe, não. É, eu gostava muito de cantar aquelas... É, eu gostava muito de cantar... ... So I'm just forced to bother you till it's for me I'm break my heart Say you love me again I'm jury on Swap in the war Back to him a job in my life I'm swatissi I'm trapped in midnight I'm break my heart Caralho, arrebentaram! Eu perdi minha virgindade com essa música Eu vi, eu vi E deu uma... Deu sal d'água Peidou doce, peidou doce Peidou mel Chega, eu fiquei úmido Caraca, mas do canal Imagina que vocês cantam Pra caralho Vocês cantam muito Obrigado, obrigado E ele falou, ele falou Vocês tem um tom Dela, da última música Da Tony Braxton E vocês dois se completam Isso Vocês dois se completam Foi isso que ele... Caralho E cri cri, pega no velho Olha a mão Atrás, ali Caralho Mano, mano E ele ficava deslibrado Foi isso Que ele pensou Negras Gêmeas Brasileiras Desculpa a minha ignorância Mas vou perguntar Porque vocês estavam vivendo Naquele momento Tinha muita gente negra Fazendo sucesso ao mesmo tempo? Não Não Naquela época não Não tinha O Rico Banadinho falou isso Ele falou pra vocês? Ele falou Vocês são um produto diferente Vocês são um produto diferente Gêmeas Negras Brasileiras Mulheres Mulheres Guerreiras Vieram de baixo Não sabem inglês Não sabem E não tiveram medo de cantar mesmo Porque não sabiam Isso Tá ligado? Que isso era foda E o que foi engraçado Na televisão Foi isso Porque da Globo Até o SBT Todos Do A até o Z A gente cantou A gente cantou Pediram pra gente cantar O Imbro Maison E isso que pegou Sabe por quê? Jô Soares Então pedia toda A gente ia pra lá Canta Ele era foda Mas sabe o que é? O brasileiro O brasileiro canta assim Mesmo que o cara fale inglês fluentemente É mais legal A gente não entende Mesmo o verdadeiro Bem que pode né mano Vocês cantam o Whitney Houston? Também Aquela Take my hand I want to lie You say my hand Ai de monstro Caralho Caralho Vai Essa música é do cara Caralho Que isso caralho Que puta que o porra Que isso caralho Que isso porra Brindeu a cabeça Brindeu a cabeça You don't make me fall Huh? Don't fall Over the whole Spin world Take me My own Set me back To a final world Spin world Okay Don't fall Away from me I have nothing 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 Puta que pariu Aí tá vendo aí galera Perpê e neném porra Isso aí Se eu fosse empresário Eu também roubaria elas De venda De venda Filha da puta Velho velho Tira uma puta velho Vai um fogo Desgraçado Acabei que eu vim Agora vai só bala Vai levar bala Vai levar bala Se eu fosse empresário Fuder Se eu fosse empresário Fuder